E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eles, lembre-se, eles controlam a terra. Ele era um Deus amador, porque era um Filho de Deus. E um Filho de Deus é um Deus amador. Agora, isso não é contrário à Escritura. Sei que parece estranho. Mas Jesus disse, se chamais aqueles a quem a Palavra de Deus foi dirigida... E a quem é dirigida a Palavra de Deus? Aos profetas. Se os chamais a quem a Palavra de Deus é dirigida, deuses... Como podeis condenar-me quando digo que sou o Filho de Deus? Está vendo? E agora, eles eram deuses. E o homem, se você nasce na família do seu sobrenome... E você é um filho e parte do seu pai. Mas em Gênesis 2, quando fez o homem... Ele disse, eu sou o Yahu Juvuh Juvuh Jehovah. E ele disse, eu sou o Yahu Juvuh Juvuh Jehovah. O que isso significava? Eu sou o Todo-Existente. Que criei algo de mim mesmo. Para ser um filho meu. Ou um temporário, ou um amador, pequenino de mim. Glória! Por que? Ele deu ao homem... Jehovah significa que ele deu ao homem ser um Deus amador. Porque ele é Deus Pai. E ele fez o homem um Deus amador. De modo que ele não é mais auto-existente. Ele existe com a sua família. Ele existe com a sua família. Ele existe com a sua família.